Disseram pra você E o Senhor já te esqueceu É a voz do inimigo que ressoa insistindo Você não vai conseguir É nessas horas que a gente pensa Vem parar na caminhada Mas alguém me disse Meu filho acredite Estou contigo nessa estrada Eu nunca te esqueço e nem vou te esquecer Na água ou no fogo eu estou com você Eu quebro as cadeias Sou Deus e não mudo Estou no mesmo lugar Destruí o inimigo que ousar te enfrentar Quem é meu ungido ninguém pode trocar Fiz muralha de fogo pra te proteger Eu sou o teu Deus Se passares no fogo não vai te queimar Se passares nas águas não vão te afundar Tiro o mal da sua frente Estou sempre presente Pra te defender Pra te defender Ai Deus, meu mal tão largo Nada vai te atingir Eu sou Deus poderoso Começo e fim E termina a vitória Receba agora Eu sou o teu Deus É nessas horas Que a gente pensa Vem parar na caminhada Mas alguém me disse Meu filho acredite Estou contigo nessa estrada Eu nunca te esqueço e nem vou te esquecer Na água ou no fogo eu estou com você Eu quebro as cadeias Sou Deus e não mudo Estou no mesmo lugar Destruí o inimigo Que osar de inventar Quem é meu ungido Ninguém pode tocar Fiz muralha de fogo Pra te proteger Eu sou o teu Deus Se passares no fogo não vai te queimar Se passares nas águas não vão te afundar Tiro o mal da sua frente Estou sempre presente Pra te defender Ai Deus mil ao teu lado Nada vai te atingir Eu sou o teu poderoso Começo e fim Determino a vitória Perceba agora, eu sou o teu Deus 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 Eu sou o meu Deus